A paz do Senhor queridos, convido a todos para cantarmos juntos, aleluia, adoramos ao Senhor. Um dia tudo irá vindo, um dia Jesus, Ele voltará, um dia sim, me bastará. Um dia, um dia, um dia eu vou subir ao céu, Deixar este torrão ao léu, Deixar este torrão ao léu, Deixar este게 na cidade, um dia vou subir o ar, Deixar este torrão ao léu, de foguete, ou de disco voador, Apenas eu atenderei ao ouvido Senhor A força que atrai a mim é forte, não vacilarei Ouvido eu Jesus te amar, responderei Estou o Senhor a te louvar, louvando então Eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu A força que atrai a mim é forte, não vacilarei Ouvido eu Jesus te amar, responderei Estou o Senhor a te louvar, louvando então Eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu Deus A gravidade eu vencerei E face a face eu verei E face a face eu verei A Jeová Aleluia Todos que tem esta esperança Dá mais um brado de glória para Jesus Aleluia Oh glória a Deus Deus Deus